E aí galera tudo beleza com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui do canal do gpp play no vídeo estamos aí com pokémon go bem galera muitas pessoas estão tendo problemas aí para poder jogar nos celulares aí da asus o zenfone e também no android nesse vídeo aí antes mesmo de eu postar aqui gameplays aqui é no canal sobre comigo jogando aí eu vou tá deixando esse guia para vocês aí para vocês também poderem jogar beleza então vamos nessa bem galera primeiro aí para quem quer jogar aí nos celulares do zenfone e nos celulares da asus não estão conseguindo achar o jogo aí na play story tá galera tem algumas pessoas não tem essa dificuldade então mas assim você consegue jogar tá é só você tá indo aí na descrição do vídeo e tá baixando aí o do apk do jogo pelo link que vai tá aí beleza galera só você baixar está lá normalmente no seu celular que você vai conseguir jogar normalmente aí o game beleza aí basta ver se vai ter giroscópio ou não para você poder usar a realidade aumentada aí do seu celular e agora para quem tá tendo problema de conexão aí é no android problema no gps aí você vai clicar em configuração do seu android falar em sobre o telefone tá galera lá na parte configuração você vai descer até número da versão aqui você vai estar clicando várias vezes aí é só você clicando nessa parte em número da versão aí é só ir clicando até aparecer o meu nome é ou vai aparecer sim desenvolvedor é liberado alguma coisa desse 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 tipo aí então o meu nome é só porque eu já tenho tá aí você vai aqui em programador peraí desmarquei o negócio sem querer aqui aí aqui embaixo você vai descer aí vai ter essa parte que permite locais fictícios vai tá marcado aí basta você é desmarcar essa parte aí permitir locais fictícios que o jogo vai funcionar entrar no pokémon go que o jogo vai funcionar normalmente aí para você beleza então é isso galera siga lá no twitter o canal aí para ficar por dentro de todas as informações de pokémon go clash roy e outros jogos de trade car game estratégia e rpg aqui do canal beleza galera quer ganhar porque coisas grátis aí tem um link ensinando você fazer isso aí na descrição do vídeo beleza então se você gostou da dica aí deixa o joinha compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal e até o próximo vídeo galera fui